Eu quero trabalhar pra meu Senhor, levanto a palavra com amor Quero eu cantar e orar, eu vou pátria, eu quero estar a sua vida, eu abro o Senhor Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não A paz e sabroso é o meu Deus, eu conheço a morte sob a cruz Estou confiando no Senhor, voando, aleluia, salve o meu Deus Acordai, acordai, despertai, despertai E cantai, se cantai, o Senhor não tardará Quando cego também e perdido a Deus, me foge do meu Salvador E para o céu, ele esqueceu, seu sangue verteu Já salvaram o nome do Salvador E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Violão Mandrião Você gostou dessa batida cauta, desse ritmo cauta E fica até o final da aula, porque eu vou te ensinar ele passo a passo E nesse ritmo cauta, dá para você tocar o zinho da harpa Dá para tocar outras músicas gospel normal que não são da harpa E dá para tocar muita música sertaneja Rio Negro Solimões, Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó Zezé Luciano Essas músicas cauta de rodeio E outras músicas aí, tipo Bate o Pelo, Galera Bate a Mão Bate o Pé, Mulher Chorona, Festa de Rodeio Enfim, para você que gosta do sertanejo, dá para você tocar todas essas músicas Nesse ritmo cauta que eu vou ensinar agora, a partir deste momento Mas antes você deixa o seu comentário, o seu like Porque Mandrião, eu vou estar sorteando um ebook meu Sem louvores de adoração para iniciante Só para quem deixar um like aí e comentar Se deixar um like e não comentar, não vai concorrer Então tem que deixar um like e comentar Que na sexta-feira eu vou estar sorteando um ebook Sem louvores de adoração iniciante Para você que é evangélico Se você ganhar e você não for evangélico Eu vou te dar um ebook de música sertaneja, tá bom? De música sertaneja Sem cifras, sertaneja para você tocar Tudo aí com 3, 4 acordes, tudo facilitado para você Mas tem que deixar um like e tem que deixar um comentário Porque é através do comentário que eu vou ver o seu nome E vou colocar o seu nome no sorteio Que eu vou revelar na sexta-feira Que é dia de aula no canal Violão Mandrião Tá bom? Então, quer concorrer um ebook? De graça, sem pagar nada, 0800 Deixa o comentário e o like Você já vai estar concorrendo Agora bora para o vídeo Eu vou aproximar a câmera E a gente vai detalhar essa batida Cauter, muito legal Acompanha aí Fala Mandrião Mandrião do canal Eu aproximei a câmera aqui para você Como é que está aí a família? Como é que está a saúde? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Mente aberta para aprender o violão? Então vamos lá Vamos aprender esse ritmo muito legal Que dá para você tocar muita música Que impressionar a galera aí Adorar a Deus na sua igreja E ir em qualquer lugar Nas praças, nas casas Enfim Fazer a festa aí com o seu violão Então eu vou usar aqui uma paleta Mandrião Uma paleta bem fininha Pode ser feito com a mão também Com a unha Mas eu gostei de usar a paleta nesse ritmo Tá bom? Então esse ritmo nós vamos dividir ele em duas partes A primeira parte Vamos pegar aí um Não vou bafar aqui Não vou pegar nota nenhum Acorde nenhum Não Vou mostrar para você a primeira batida Ó Então primeiro vamos fazer isso aqui Baixo, cima, baixo Tá vendo? Mas repare que a segunda batida Ela pega mais nas duas ou três cordas de cima Tanto é que na seta que está na tela para você Ela está meia seta só Então Baixo, cima, baixo Bem rapidinho Porque o ritmo caldo é um ritmo gostoso E rapidinho, né? Ó Vamos ver um acorde aqui Que efeito que dá Sol maior Ré maior Vamos lá Então treine muito Até você tirar esse efeito Ah Mandrião Não tem o paleta Não tem problema Mão, baixo Polegar, cima E mão, baixo Ó Você tem que colocar em primeira letra Que você quase não vê o polegar Subindo Tá? Então fica assim Voltando para a paleta Muito bem Treine Essa é a primeira parte A segunda parte Ela vai ser Dois toques Para baixo Olha que facilidade Que eu estou detalhando para você Então Mas a segunda parte Já não tem nada a ver Se você não fizer a primeira Não tem sentido Então vamos a primeira E a segunda junto Que eu estou detalhando para você Que eu estou detalhando para você Agora fica assim, ó. Repare, mandrião, que eu pego esse... Mais nas cordas mais graves. E esse 2 tá pra baixo, mas nas cordas mais agudas. Vamos ver o acorde. Então, viu aqui o truque? A batida baixo, cima, baixo. Procure pegar mais nas cordas graves. E aquelas 2 pra baixo. Mais nas cordas mais agudas. Vou abafar aqui novamente. Repare o movimento da minha mão, como é que sobe dessa. Começa. Então... Eu comecei essa batida, pessoal, por esse movimento. Que eu baixo, cima, baixo. Mas nada impede que você também comece esse movimento... Passa no caminhão. Caminhão barulhento. Nada impede você começar essa batida fazendo 2 pra baixo primeiro. Tá vendo? Não modifica em nada. 2 pra baixo. Depois... Baixo, cima, baixo. 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 Então você tente das duas maneiras. Que tem uma maneira que o compasso vai encaixar na sua mente. O que eu sempre ensino pros meus alunos... Pessoais aqui... Escute bastante antes de você sair tentando fazer de qualquer maneira. Se a explicação não entrar na sua mente... O que você faz? Você ouve bastante e tenta imitar. Tá bom? Porque muita coisa que eu aprendi na minha vida... A explicação do professor eu não peguei. Mas eu... Prestando atenção ouvindo o som... Deixando o som entrar no ouvido, na mente... Eu consegui... A reproduzir... No braço do violão. E eu vi... Rapaz, como é que é? Como é que é fácil? Agora eu não tinha entendido a explicação. Mas agora fazendo aqui eu vi que é fácil. Então tem as duas maneiras de você fazer. Entendeu? Você pode começar com... Ou pode começar... Ou pode começar... Ou você pode começar por cima... Mas agora vamos... Um pouco... Um pouco... Enjoadinho essa partida... Volte o vídeo aí quantas vezes for preciso E lembrando a você Que deixar o comentário, o like Tem que comentar pessoal Vai concorrer um ebook De 100 louvores para iniciante Você que é evangélico Você que não é evangélico Vou sortear um ebook de 100 cifras Sertaneja Totalmente grátis No 0800 para vocês Vou sortear sexta-feira Onde vou fazer a aula Seis horas da tarde Então no canal violão tem aula Segunda, quarta e sexta Vou dar um prazo para você comentar Até sexta-feira para você participar Desse sorteio Eu vou sortear você que deixar o comentário E o like Vou sortear e vou Comunicar você no vídeo Você já vai entrar em contato comigo E eu vou mandar para você no seu zap Ou no seu e-mail Pessoal, qualquer um desses ebooks Que eu vendo de forma particular Ele custa 40 reais Tá bom? Então você veja aí Que eu quero abençoar vocês Então deixe o comentário O like Não deixe de conferir também O curso Violão Mandrião Que está aí no link Na descrição Onde você vai aprofundar Na arte de tocar o violão Muito bem Daqui a pouco a gente volta Com mais aulas como essa Tchau pessoal Tchau 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 Tchau